E olha como é interessante que no próprio paradigma você está sendo condicionado. Antes do paradigma você não tinha escutado falar esse termo, o estado incondicionado de ser. Então aí você escuta isso, a mente lógica e racional vê que tem realmente uma lógica nisso, e aí ela muda o objeto de desejo dela. Então se antes ela estava desejando as coisas sensoriais, ela agora passa a desejar a vinda do estado incondicionado de ser. E todo desejo produz sempre duas coisas, a ansiedade, a angústia ou a frustração. Então você vê, chega um determinado momento em que a própria observação aponta a futilidade do desejo da manifestação do estado incondicionado de ser. Não tem como você produzir isso. Não há nenhum estado de prontificação, não há nenhuma atividade que você possa fazer para condicionar a vinda do incondicionado. Porque se tivesse alguma coisa que pudesse condicionar a vinda do incondicionado, o incondicionado não seria incondicionado. Porque ele estaria sendo condicionado por essa coisa aí que você colocou como algo necessário para se prontificar a vinda disso. Então chega um determinado momento, que é o momento que hoje o Alto e a Deca vivem, não há nada o que fazer, não tem o que fazer. Se não ocorrer alguma coisa que amplie essa percepção, que amplie a capacidade de perceber a realidade, receber essa realidade, interagir com essa realidade, é ficar nisso aqui que a gente vê hoje. Essa coisa xoxa, vazia. E essa inquietude de base que está aí, está em todos. Nesse momento que eu falo com você, eu percebo o condicionamento, o mal-estar surgindo e a mente condicionada tentando induzir a uma busca, a algo, a buscar um café, a comer alguma coisa, a fazer alguma coisa. E aí quando eu fico comigo mesmo, ela começa a induzir aquele mal-estar, aquela angústia, aquele impulso de busca de fazer algo para esquecer, para alienar, para diluir esse mal-estar através de uma distração e não através da observação ou de encarar de frente esse mal-estar. Então, conflato, você pode fazer o que quiser. Observe aí. A mente vai pedir mil coisas. As mil coisas vão se mostrar insatisfatórias, vão se mostrar enfadonhas, vão se mostrar sem sentido e não vão aplacar a inquietude de base, que vai estar sempre oscilando. Uma hora é ansiedade, uma hora é angústia, uma hora é uma tristeza que você não consegue explicar o que é, é um sentimento de luto, ou um sentimento de total ausência de sentido nas suas atividades do cotidiano. Quando bate isso, você começa a coisa, já para, larga, vai para outra, aí a mente já vem e diz a mesma coisa, que é sem sentido aquilo, e aí você fica que nem pipoca, pulando de coisa em coisa. É que nem macaco, pulando de galho em galho, mas não consegue ficar quieto. Pode ver, é que nem macaco mesmo. O macaco não para, né? A mente nossa, essa inquietude de base nossa é essa. Ela pula do galho da angústia para o galho da ansiedade, depois pula do galho da ansiedade para o da tristeza, para o galho do vazio. É ficar pulando aí. Ou então pula, não, vai lá ler um livro do Cristina Murti, não, vai lá e procura um vídeo na internet, não, vai frequentar uma igreja, vai frequentar um centro espírita, vai frequentar um psicólogo, meu troque de calmante, ela fica pulando de sugestões infrutíferas, que não produzem. Você pode buscar o que for, o ser humano vem buscando isso desde o primeiro Deus que ele inventou. Ele vem buscando várias formas de Deus. Olha lá, os indianos têm mais de mil Deus. Você escolhe Deus até com 300 mãos. E nada disso alterou a qualidade da consciência humana. Então, se não vier algo aí além, é ficar com essa vida xoxa, medíocre, estando nos lugares, mas sem se envolver, porque não dá para se envolver com o nível de imaturidade de todos os ambientes. Os ambientes são imaturos. São formados por mentes imaturas e inquietas. Simuladoras de bem-estar. É isso aí. É isso aí. Simuladoras de bem-estar. Obrigado.